Olá, seja bem-vindo ao canal Gold Shape. Meu nome é Jonathan Silva e se você clicou neste vídeo é porque quer deixar os seus bíceps mais largos. É por isso que neste vídeo você vai aprender 5 exercícios focados neste objetivo. E antes de começarmos, é importante que você saiba qual a estratégia por trás desse treino. Os ângulos dos movimentos dos 5 exercícios vão focalizar na parte lateral da cabeça longa ou na lateral da cabeça curta do bíceps. O que contribui para o aumento da largura desse músculo. Dito isso, bora para o treino. Exercício 1. Rosca Martelo Alternada. Este exercício tem como músculos-alvo a parte externa do bíceps e os antebraços. Para realizá-lo, fique em pé com as pernas um pouco afastadas uma da outra. Os joelhos levemente flexionados e o abdômen contraído. Segure os halteres com as palmas das mãos viradas para dentro, em uma pegada neutra. Em seguida, diferente da rosca martelo tradicional, você vai mover um dos halteres na direção do meio do seu peitoral. Depois, volte a posição inicial e repita o mesmo movimento com o outro braço. Você pode utilizar o colete Scott, conhecido como detonador de bíceps, para aumentar a intensidade do exercício. Contraia o bíceps no topo do movimento o máximo que você conseguir. E realize o movimento em um ritmo controlado, evitando o impulso mecânico. Exercício 2. Rosca Lateral na Polia. Este exercício tem como músculos-alvo a parte interna do bíceps e os antebraços. Para executá-lo, fique em pé de lado para a polia e deixe ela na mesma altura dos seus ombros. Apoie a outra mão na cintura ou atrás das costas para ter o melhor equilíbrio. Em seguida, puxe a alça em direção à cabeça, mantendo o ombro parado todo o tempo. Volte à posição inicial e repita o movimento. Mantenha as costas firmes e retas durante o movimento. Não é necessário utilizar muito peso neste exercício. Em vez disso, priorize a boa execução dos movimentos de forma controlada. Exercício 3. Rosca Martelo com um Halter. Este exercício tem como músculos-alvo a parte externa do bíceps e os antebraços. Para realizá-lo, fique em pé com as pernas afastadas na mesma largura que seus ombros e segure um halter com as duas mãos. Em seguida, levante o halter em direção ao seu peitoral, contraindo os bíceps o máximo que puder. Depois, volte à posição inicial e repita o movimento. Neste exercício, você pode utilizar uma carga que você colocaria em dois halteres. Para aumentar a intensidade, desça o halter devagar para manter a tensão no músculo. Evite mover os cotovelos para frente. Mantenha eles parados na lateral do seu corpo durante todo o exercício. Exercício 4. Rosca Scott com variação. Este exercício tem como músculos-alvo a parte interna do bíceps e os antebraços. Para executá-lo, se posicione na máquina Scott com um dos braços apoiados e segure um halter utilizando o outro braço como apoio. Em vez de ficar de frente para a máquina, como é a maneira tradicional, você vai virar o seu corpo de lado, de modo que o apoio da máquina fique na lateral do seu corpo, como mostra a imagem. Em seguida, levante o peso flexionando o cotovelo e mantendo a contração no bíceps. Depois, abaixe o halter lentamente até que o seu braço esteja quase todo estendido e repita o movimento. Segure no topo do movimento por dois segundos para extrair o máximo do seu bíceps. Exercício 5. Rosca concentrada com pegada neutra. Este exercício tem como músculos-alvo a parte externa do bíceps e os antebraços. Para realizá-lo, sente na ponta de um banco reto, segure um halter com a palma da mão virada para dentro em uma pegada neutra e apoie seu braço na parte interna da coxa. Em seguida, levante o halter em direção ao peitoral, flexionando o cotovelo. Volte o halter para a posição inicial e repita o movimento. Aproxime o peso para perto do seu peitoral para dar mais ênfase na parte externa do bíceps. Durante o exercício, seu corpo deve permanecer imóvel. Apoie sua mão livre na outra perna para dar mais estabilidade ao seu corpo e evitar dores na coluna. Se você gostou das dicas desse vídeo, deixe o seu like para a gente saber que você curtiu. E compartilhe com seus amigos que também querem deixar os bíceps mais largos. E se você deseja evoluir os seus treinos e ter mais resultados, eu vou recomendar a leitura de um e-book que te ensina as principais estratégias de treino que realmente funcionam. O link está aqui na descrição. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho